Família PG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Que noite, né? Que noite maravilhosa. Que privilégio nós temos. A gente tem o dever, o dever de servir ao Senhor, de prestar culto a Ele. Mas, por outro lado, nós temos o privilégio de comparecer a esta casa de oração. Uma noite muito especial, memorável, de louvor, de celebração ao Senhor nosso Deus. E oportunidade de nos achegarmos à mesa do Senhor. Que coisa boa, que domingo, que noite especial. Eu penso que todo esse momento de culto, de mensagens que nós já ouvimos pela escritura, lida pelas orações, dedicação das primícias e também das canções que aqui ouvimos. E a grande maioria falando de uma mesma verdade, do amor de Deus, da cruz. Eu penso que Deus está comunicando-nos, ao mesmo tempo que nós estamos adorando, cantando louvores a Ele. Deus já está falando com você. E talvez seja essa a noite de você aceitar o Senhor Jesus, se render diante do Senhor Jesus. Talvez você veio aqui de manhã e você volta agora à noite e Deus prepara esse momento para manter o convite. Para você se achegar, para você receber perdão e vida. Deus está falando com você. Não despreze a oferta da graça de Deus, não. Abrace-a com a sua alma, com as suas forças, com a fé que Deus gera no coração. Essa é noite, é noite de salvação. Noite de salvação. Abra sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11. E mantenha o texto santo aberto nesse capítulo. Hebreus 11. Os versos nos quais nós vamos nos deter nessa noite é os versos de número 4 ao verso de número 7. O testemunho de fé é o título da nossa mensagem nessa noite. O testemunho de fé. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e me permita considerar algumas coisas com vocês nessa noite. Crianças, elas sempre, ou quase sempre, elas justificam os seus atos. Não só as crianças, mas eu me refiro às experiências que tenho com as minhas crianças. Com as minhas crianças. Elas, quase sempre, elas justificam os seus atos falando que alguém faz assim. Especialmente nas minhas abordagens com os meus meninos. Dois já não são mais meninos. E um ainda é uma criança. E às vezes eu falo, meu filho, não é assim que faz. Não é desse jeito. Não é assim que se comporta. E pasmem. Eles, às vezes, referendam falando de coisas que fazem parte do nosso meio. Eles falam assim, mas fulano faz assim. Lá na igreja tem. Mas, meu filho, nós não devemos olhar para esse exemplo. Se esse exemplo é o que está referendando essa prática, esse comportamento, não é nesse comportamento que a gente mira para fazer. E aí a gente tem que gastar um tempão, porque eles focam em um, que eles viram, ou que eles perceberam que faz aquela mesma coisa que ele faz. É tentando apresentar as justificativas dele. Eu sei. Eu imagino que vocês que têm filhos, talvez estejam passando por isso. E se não estão passando, em algum momento vocês vão passar por isso. Alguns mais, outros menos. Mas o fato é que isso acontece. E daí eu preciso gastar mais tempo mostrando para eles que no meio, da multidão, existem muito mais exemplos daquilo que deve ser feito, efetivamente. Então, o que acontece? A gente precisa de mostrar a importância de exemplos. De exemplos. E por um lado tem exemplos que não são bons de serem imitados, de que os nossos olhos estejam voltados e focados neles. Por outro lado, tem centenas, milhares de pessoas para as quais nós devemos olhar para estimular a nossa vida de fé, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E aí eu tenho que gastar mais tempo falando, olha, tem fulano, tem Beltrano, tem Cicrano, tem a irmã, fulano de tal, tem o irmão fulano de tal, tem aquele adolescente, tem aquele moço, tem aquela criança. Olhe para eles. E me parece que nessa carta aos hebreus, e agora a partir desse capítulo 11, diante de tudo que ele já ensinou, é alguma coisa assim dessa dinâmica do pai. Olha, existem uma montoeira de desafios, de situações difíceis. Eu sei que vocês estão passando por isso, e eu sei que vocês estão correndo o risco de se enfraquecer, de arrefecer na fé, mas eu quero apresentar para vocês alguns exemplos. São muitos, mas vou selecionar alguns aqui, mirem neles. E eles são incentivos, eles hão de incentivar vocês a permanecerem fiéis e perseverantes. Me parece que é nessa linha que o Espírito Santo de Deus conduziu, o escritor aos hebreus, para depois de fornecer doutrina, de falar dos perigos disso, daquilo, aquilo outro, e de finalizar o capítulo 10 falando, olha, nós não somos dos que retrocedem. E depois, no domingo passado, Carlitos trouxe uma mensagem maravilhosa, desaquecendo o nosso coração, meio que descrevendo a fé. Como é que se descreve a fé? E nós aprendemos, e nos deliciamos, demos glórias a Deus. Ouvi amém aqui no meio do arraial, domingo. E agora ele fala, então eu quero apresentar exemplos para que vocês sejam incentivados, encorajados e jamais recuem. Irmãos e irmãs, eu entendo que na história do povo de Deus, o tipo de gente que impactou, que fez uma diferença na sociedade onde essas pessoas estavam, na grande maioria, na grande maioria, não eram de pessoas excepcionais. Vocês estão entendendo? Não eram, vou repetir, as pessoas que impactaram o mundo na história de Deus, a história de Deus com o seu povo, do povo com o seu Deus, não tem uma demonstração de pessoas excepcionais. É um ou outro, um ou outro que a gente olha assim. Mas se você olhar lá no resumo, na verdade era uma coisa que estava agindo neles, a graça de Deus, o Espírito de Deus. Eram pessoas comuns. E por que eu estou falando isso? Eu creio de todo o meu coração de que as pessoas que irão ou que serão instrumentos de Deus na nossa cidade, no nosso país, no mundo, serão pessoas comuns. Serão as Marias, as Joanas, os José, os Joãos, os Pedros. Você, eu, somos nós. É esse tipo de gente que Deus vai usar para atestar o testemunho da graça de Deus, do amor de Deus, na cidade onde Deus nos colocou. Somos nós. A diferença é que são pessoas de fé. Pessoas que, a despeito das situações, dos embaraços, das conspirações, das ameaças, das adversidades, elas ousam crer em Deus e afirmar, eu creio em Deus. Jesus é meu Senhor, sim, e é o meu Salvador, sim. A igreja presbiteriana do Guará 2, e penso nas pessoas que a compõem, que irão impactar essa cidade, esse lugar onde Deus nos colocou, com um testemunho vigoroso, são de pessoas comuns. Os jovens que vão influenciar a nossa mocidade, os nossos adolescentes, que nós chamamos de UPA, União Presbiteriana de Adolescente, você que está de fora, talvez, UPA, o que é isso? É alguma coisa posto de saúde? Não. É União Presbiteriana de Adolescente, a UCP, União Presbiteriana de Crianças, São pessoas de fé, mas pessoas de fé, que de quando em quando, ficam com as pernas trêmulas, duvidam, correm o risco de serem enfraquecidas diante do que estão vivendo, e daí, o escritor dos Hebreus, e o Espírito Santo de Deus, vem para nos falar nessa noite, para a gente mirar, nesses homens que serão apresentados. Hoje, três personagens pré-diluvianos. Mas me permita desafiar você a tentar responder as seguintes perguntas. Primeira pergunta. Pergunte para você mesmo. Elabore essa pergunta no seu coração. Eu tenho fé? Reflita nisso. Reflita sobre isso. Você tem fé? Mas pergunte para si mesmo. Eu tenho fé? Eu tenho fé? Se tenho fé, que tipo de fé eu tenho? Que tipo de fé eu tenho? E em quem, ou no que eu creio? Me permita trazer mais uma pergunta. A minha fé é real? A minha fé, ela é real? Ela é uma fé real? Irmãos, a fé da qual nós estamos falando e que seremos instruídos nessa parte das escrituras, ela é a fé, ela não apenas é o instrumento, o instrumento à mão com a qual eu me apropio da oferta da salvação. Deus oferece a salvação. Deus diz em quem nós podemos receber a salvação, o perdão, a vida eterna e está no Senhor Jesus e Ele então apresenta esse presente. Eis aqui o presente. E a mão com a qual nós nos apropriamos dessa oferta é a fé. Agora, essa fé com a qual nós nos apropriamos do presente da salvação, da vida em Jesus Cristo, do perdão que Deus nos oferece na pessoa bendita do Seu Filho Jesus, também é o instrumento pelo qual o cristão continua a viver a sua vida, a realizar a sua vocação na cidade onde ele se encontra, onde ele vive, seja na zona urbana ou na zona rural, seja nas grandes cidades modernas, sofisticadas, seja lá no rincão do Brasil, onde tem lamparina. É a mesma fé. E diante do desafio que esses irmãos estavam enfrentando, o leitor ele então apresenta esse incentivo de como viver pela fé, oferecendo uma lista de pessoas. O incentivo do escritoso hebreu quando ele traz e oferece para esses irmãos é oferecer exemplos, exemplos de carne e osso, de personagens que essas pessoas admiravam e conheciam, sabiam da história delas, dessas pessoas. Ele começa com Abel e depois faz a descrição de vários de vários outros santos e santas de Deus para que os leitores relembrem e falem é verdade, é verdade. Essas pessoas viveram pela fé, cada qual no seu momento, na sua geração, com seus desafios, mas elas viveram pela fé e embora isso não tenha sido fácil para elas, porque não estava sendo fácil para eles, entretanto foi gratificante, por quê? Porque é o próprio Deus quem vai dar testemunho deles. Nós ouvimos quando Carlitos enfocou no versículo 2, no domingo passado, quando disse assim, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são esses antigos? Quem são esses antigos? Dentre outros, muitos outros, aqui ele catalogou, fez uma seleção de alguns, estão Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e por aí vai. E por aí vai. Quem é que está dando testemunho deles? É o próprio Deus quem dá testemunho desses antigos, dessas pessoas que foram experimentadas, provadas e que jamais negaram a sua fé no seu Deus, no seu Redentor. Em que lugar nós encontramos esse testemunho de Deus? Aqui na Escritura. Fomos instados domingo para conhecermos as Escrituras. Como é que você pode revitalizar a sua fé, robustecer a sua fé, se você despreza a Escritura, se você não lê as Escrituras, se você passa e olha para esses personagens e não consegue extrair uma lição sequer. Enquanto que a Escritura do Novo Testamento em Romanos 15, versículo 4, diz, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança ou numa outra versão não percamos a esperança. Então a gente precisa olhar para todo esse conjunto de leis, da literatura poética, da literatura de sabedoria, da literatura profética, dos livros históricos, do pentateuco, dos personagens, dos eventos, das leis, de tudo aquilo que está registrado e agora não só o Antigo Testamento mas o Novo Testamento e extrair lição para alimentar a nossa fé. Para alimentar a nossa fé. Testemunho de fé. Com a Bíblia aberta, olha aí o que diz o texto, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a conservação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Três personagens pré-diluvianos. O testemunho da fé, Abel, o primeiro testemunho da fé, Abel. O teólogo e pastor pregador Sturge Orlitt ele diz o seguinte Deus invisível olha só o que ele diz o Deus invisível era a realidade para Abel. O Deus invisível era a realidade para Abel. E é por isso que o escritor aos hebreus nesse capítulo ele utiliza essa expressão por cerca de 24 vezes pela fé pela fé pela fé começando no versículo de número 3 pela fé pela fé Abel ofereceu o melhor a Deus até para cultuar a Deus até para cantar louvores a Deus até para fazer oração a Deus não pode ser alguma coisa que seja fruto de obras de esforço humano é preciso fé é preciso fé e é nisso que consiste e que vai afunilando e que vai estabelecendo base para a gente compreender todo o conjunto do que era necessário para que essa oferta que foi apresentada a Deus pela fé fosse considerada pelo testemunho da escritura por obra do Espírito Santo como sendo mais excelente melhor acima daquilo que Caim fez agora veja só que coisa interessante se nós olharmos para o registro bíblico o pai de Abel ou os pais de Abel Adão e Eva com esse primeiro casal esse tronco do qual deriva toda a humanidade foi feito com o primeiro casal um pacto que nós chamamos de pacto de obras naquele pacto pacto de obras presta atenção nisso para a gente ver a diferença daquele momento lá atrás e do momento em que viveu Abel e que vive todos aqueles que são inseridos na nova aliança naquele pacto pacto de obras a tônica era a obediência irrestrita obediência absoluta a ideia era faça ou não faça e você viverá esta é uma condição pactual no pacto das obras só que depois que isso acontece os nossos pais não conseguem viver de acordo com esse padrão Abel já é de uma outra geração é a primeira geração depois da queda e ele já vive na esfera do pacto da graça tendo o homem não tendo mais condição de cumprir com aquilo que era reivindicado no primeiro pacto faça ou não faça e você vive ele não tem mais essa condição ele não tem mais essa condição agora o que está em voga é o pacto da graça no pacto da graça não é faça ou não faça e você viverá agora é creia e você viverá creia ah pastor isso significa que no pacto da graça não tem a necessidade de obediência não existe sim a necessidade da obediência mas não da obediência para alcançar ou para viver ou para receber a salvação começa com a fé e uma vez que começa com a fé a obediência deriva de uma fé que é salvadora de uma fé que aprendeu ou que foi gestada para nos ensinar a aprender a confiar em Deus e naquilo que Deus fez em Cristo Jesus creia e você viverá e Caim ele não entendeu isso Caim não entendeu isso Caim é o cara do esforço é o cara das obras é o cara que além de ter essa propensão para a malignidade é um homem é um homem violento ele é violento na sua natureza no seu coração ele é um homem que abriga ódio no seu coração e além disso na sua prática de culto e litúrgica ele empreende esforço humano a oferta que ele traz para Deus é fruto do seu trabalho não que Deus não recebesse esse tipo de oferta mas ele é um tipo de gente que se porta com base no seu próprio esforço nas minhas obras eu faço eu faço talvez talvez essa fala não é minha vou tentar reproduzi-la é do reverendo Augusto Nicodemos talvez o maior desafio para Abel diante da geração e na proximidade com seu irmão era no exercício do seu culto a Deus que exige fé e a dedicação de uma oferta que tem a ver com derramamento de sangue era olhar para o seu irmão que está sempre fazendo as coisas pelas obras isso é uma tentação para a gente às vezes o ser levado a ser despido da sua da sua auto justiça do seu esforço é alguma coisa que mexe com a gente porque a gente olha e do nosso lado do lado direito do lado esquerdo na frente atrás tem sempre gente fazendo obras numa tentativa de agradar a Deus enquanto que pela fé às vezes parece muito singelo a gente é feito a pompa a coisas que a gente pode ver que a gente pode pegar então esse homem está nesse contexto e Caim não entendeu que a fé era suficiente ele pensa que é preciso fazer alguma coisa praticar alguma obra alguma ação o seu irmão aprendeu que é preciso ter fé é preciso ter fé porque sem fé é impossível agradar a Deus Abel é esse 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 rapaz né o primeiro a ser morto na história da humanidade o primeiro mártir que que cresce num ambiente religioso mas não só ele o seu irmão também cresceu num ambiente religioso ele viu certamente ele viu como que os seus pais passaram a se portar depois da queda depois que Deus providenciou vestimentas pra eles das promessas que Deus falou a eles da vinda do Messias ele escuta essas coisas ele vê essas coisas ele vê o seu comportamento o comportamento dos seus pais melhor dizendo e a exemplificação de algumas coisas que além disso dentro da transmissão oral de conhecimento de Deus de mandamento de Deus ele vai absorvendo ele vai assimilando mas tem o próprio testemunho do Espírito de Deus que vai alcançando corações transformando corações e este homem então vai formando a sua consciência de como servir a Deus de como servir a Deus por isso Abel é o tipo de de sujeito de homem de ser humano que sabia o que era requerido por Deus para se aproximar de Deus ele sabe o que Deus exige ele sabe qual é o parâmetro o padrão de Deus ele sabe que é preciso que haja derramamento de sangue porque isso já foi exemplificado pelo próprio Deus quando Deus sacrificou animais para vestir e cobrir a nudez dos seus pais então ele sabe e é por isso que pela fé ele sacrifica e traz o melhor porque o melhor não é de acordo com a minha escolha o melhor é de acordo com o estabelecido por Deus é o que Deus quer que seja feito não é o que nós escolhemos e planejamos que é aplazível a Deus é o que Deus falou é desse jeito que eu quero o que me agrada o que me satisfaz é derramamento de sangue porque isso tem a ver com a reivindicação que a minha lei faz então esse homem aprendeu isso e queridos não é o que nós cantamos aqui na última canção que é pelo sangue não foi isso que nós cantamos eu fico maravilhado como que o espírito cuida da IPG2 o espírito da graça o espírito da verdade o espírito da promessa e as coisas vão vão acontecendo e vão se encaixando e as verdades vão se harmonizando as peças e nos conduzindo para nos achegarmos a mesa da comunhão mas com a consciência mais viva mais despertada que é pelo sangue e a morte de Cristo que portanto faculta a nossa aproximação de Deus é porque o filho de Deus o cordeiro de Deus derramou seu sangue seu sangue puro carmezim é que nós agora pela fé podemos aproximar do Deus santo do Deus puro de olhos Abel aprendeu isso ele aprendeu isso Abel ele sabia que para adorar a Deus não podia ser do seu próprio jeito teria que ser do jeito de Deus ele sabia que ele era um pecador indigno e que portanto ele não poderia chegar perto de Deus com as mãos vazias ele tinha que chegar e oferecer o sacrifício a Deus e porque Deus se agradou da sua vida Deus também recebe a sua oferta porque essas coisas não se divorciam não se divorciam o que Abel tinha além de ter conhecimento Abel tinha a palavra de Deus para guiá-lo não da forma como nós temos hoje completa abundantemente que nós podemos examinar reexaminar rememorar gravar na nossa mente ouvir do outro mas ele tinha dentro da oralidade da tradição em que seus pais transmitiam os valores em Deus falando de modo direto a eles e também ao coração dele ele tinha a palavra para guiá-lo ele tinha a instrução da palavra de Deus ele tinha o ensino de Deus que mostrava como trilhar esse caminho e como agradar a Deus e como fazer com que a oferta fosse aceita por Deus você incorre num grande erro quando você pensa que as suas intenções no culto são determinantes você corre e incorre num grande erro quando você pensa que Deus valoriza mesmo são as nossas sensações não que elas não existam elas existem e fazem parte da nossa composição eu não tenho problema nenhum com isso também tem os meus arrepios pentecostais mas o que nós não podemos negar e negligenciar é que a escritura que nos conduz é a escritura que faz com que a gente não penda nem para a direita para o distanciamento para as crendices para o paganismo nem para a esquerda Abel tinha isso o que ele fazia então uma vez que ele sabe uma vez que ele que ele tem a palavra para guiá-lo ele então faz o que foi requerido ele traz a oferta e a sua oferta é melhor é melhor Abel eu vou sintetizar aqui para me passar para o próximo personagem Abel a sua fé traz como que dois resultados dois resultados o primeiro resultado é o resultado vertical é a sua relação com Deus é o modo como Deus olha para a sua atitude para aquilo que ele oferece e o texto então diz pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim então o resultado da sua fé tem essa essa dimensão vertical para Deus o melhor para Deus o mais excelente para Deus o mais nobre para Deus mas por outro lado tem um segundo resultado que é o resultado horizontal porque diz o texto que por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala mesmo depois de morto nós estamos aqui hoje olhando o testemunho desse homem que fala que ecoa sobre os nossos ouvidos nos alertando nos balizando nos mostrando um caminho para ser trilhado para a gente oferecer o melhor para Deus pela mediação do Senhor Jesus a fé de Abel dentro dessa esfera horizontal de vida de sociedade de mundo a fé dele fala da justiça para um mundo injusto um mundo em que tem pessoas violentas um mundo em que tem gente tirando a vida de gente a fé de Abel vem para dizer que há justiça no mundo injusto e que Deus leva isso em conta olha só que coisa fabulosa ele portanto traz esse primeiro personagem para servir de incentivo não desistam vocês não são daqueles que recuam vocês não são daqueles que retrocedem vocês são da fé o segundo exemplo Enoque ah maravilhoso né eu só não recuei vou dizer para vocês só não recuei fiquei com um por vez porque eu não queria que soasse como fake news ah lá o pastor enganou a gente falou que ia falar dos três e só falou de um e depois mais um né então nós acordamos que a gente vai em blocos mas olha só chega no segundo personagem também o personagem antes de Luviano pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte eu evoco aqui mais uma vez a pena de Stuart Wallet quando ele diz assim para Enoque o Deus eterno era a realidade para Enoque o Deus eterno era a realidade e como é que a gente pode aí parafraseando tentando entender o britânico o teólogo britânico pregador porque o texto diz assim que pela fé pela fé Enoque ele agradou a Deus lá o texto do Gênesis vai dizer que ele andou com Deus aqui o escritor os hebreus conduzidos pelo Espírito Santo está interpretando e falando assim andar com Deus é o equivalente a agradar a Deus porque se você não agrada de alguém como é que você vai andar com alguém que você não agrada adarão dois juntos se não houver entre eles acordo então ele traz e fala assim olha a experiência desse homem daquilo que vocês conhecem do registro tem a ver com o fato de que Deus se agradou de que o que ele fez do modo como ele viveu agradou a Deus agora quando algo é real aí pensando na fala do britânico quando algo é real o que que acontece porque Deus era real Enoque andava com Deus você anda com algo ou com alguém que é real segunda coisa quando algo é real quando uma pessoa é real não tem a ver com imaginação mas é uma pessoa com a qual eu me relaciono eu escuto ela falar e falo com ela e sou acompanhado por ela e assistido por ela eu também converso com essa pessoa eu converso com essa pessoa você é o tipo de crente que às vezes para em algum lugar no semáforo sei lá ou está dirigindo os vidros fechados ali ar-condicionado e tal você indo para o trabalho e de repente você para do lado de alguém e alguém pensa que você é meio maluco você está falando de vez em quando você está orando de vez em quando eu estou assim e estou ali no clamor assim e fervoroso oh meu Deus eu não dou conta de conduzir a igreja sozinho Senhor me ampara olha as minhas fraquezas Senhor olha as minhas limitações oh Deus toma conta do conselho da nossa igreja toma conta das famílias Senhor das nossas crianças dos grandes dos pequenos eu estou ali orando eu acho que a pessoa para assim e fala esse cara aí deve ser maluco porque eu estou ali mesmo gesticulando às vezes levanto as mãos estou com as canções pentecostais dentro do carro levanto as mãos o cara eu acho que fala assim é, pirou por quê? porque Deus é real ele me escuta dentro do meu carro dentro da minha casa no chuveiro quando eu estou tomando banho ele me escuta aqui ele me escuta em todo e qualquer lugar ele é livre ele é ele é relacional ele se comunica ele interage conosco e Enoque então ele andava com Deus ele falava com Deus ele ouvia Deus e Deus se agradava de estar com esse cara por quê? porque ele fazia pela fé ele entendeu esse caminho da comunhão com Deus o escritor está dizendo assim não recuem eu quero apresentar mais um incentivo mais um tônico para vocês Enoque lembre-se de Enoque Enoque ele é como que o primeiro testemunho bíblico de que o céu é real o céu existe o céu existe o céu existe o céu é a morada do justo para o futuro quem aguarda o justo é o céu Enoque foi para o céu Deus o levou para o céu eu vi um pregador esse dia aqueles pregadores criativos que conseguem imaginar coisa mais além do que a gente não estou dizendo que seja verdade mas ele contou um negócio que eu falei assim rapaz interessante não sei se vocês já ouviram eu não lembro o nome do pregador mas ele conta que Deus vinha e andava com Enoque e saia papiando ia entardecendo mais tarde voltava e interrompia a caminhada um dia eles foram andando foram andando foram andando foram andando foram andando e foram andando e foram andando foram andando foram andando aí chegou um momento Deus falou assim rapaz você está mais perto da minha casa não convém você voltar hoje para a sua casa vamos vamos para a minha casa e o levou e o levou para o céu meu pai ele está com a linguagem agora com 90 anos crente ele está com a linguagem que a gente a gente fica pensando que ele está pressentindo que o pai que o pai o está preparando para fazer a transição para casa ele diz o seguinte meu pai parafraseando teologia do seu Valmir cada dia que passa eu me aproximo mais de Deus cada dia que passa eu me aproximo mais de Deus eu penso que quando ele fala ele está falando da finitude da vida de que a coisa está se afunilando está se afunilando se afunilando cada dia cada ano cada janeiro eu me aproximo mais de Deus mas é um tipo de consciência de fé de que as cortinas para esta realidade temporal estão se fechando mas o que o aguarda é a mansão celestial Deus levou Enoque bora Enoque que coisa boa quando chega o versículo 6 ele vai exemplificar eu quero meio que exemplificar o que eu estou falando aqui de Enoque de fato sem fé é impossível agradar a Deus veja só que ele está ali linkando aqui o fé agradar falando desse personagem que antecedeu aí porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus que anda com Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam a vida de Enoque ela serve para exemplificar o que consta no versículo 6 essa vivência essa comunhão esse andar esse estar junto esse conversar com Deus e qual é a característica da fé de Enoque ele cria que Deus existe não passava nem de longe a possibilidade na mente de Enoque de que Deus não existe ele sabia é real pra mim Deus é real e a fé que agrada a Deus ela é mais do que crer na existência de um ser divino é crer que Deus existe de fato de verdade trata-se de uma fé na existência da pessoa de Deus do Deus da escritura tal como ele falou o que ele é o que ele fez o que ele criou o que ele sustenta como ele ama como ele quer se relacionar esse Deus que falou e que fala nessa noite ele cria na existência de Deus você crer na existência de Deus tal como Deus disse existir ser na sua autonomia na sua liberdade do quão livre ele é essa era uma característica da fé de Enoque a segunda é que ele cria que Deus era generoso Deus é generoso por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardo a todos que o buscam Deus é generoso Deus presenteia a gente e a gente começa a andar com ele ele traz a gente para perto dele e a gente se aproxima ele gera fé no coração da gente e a gente pede umas coisas para ele ele nos atende e mesmo quando ele não nos atende aquilo que pediu ele está respondendo também os nossos pedidos ele é galardoador ele presenteia ele não só nega bem algum aqueles que andam retamente uma convicção como é que hoje nós podemos agradar a Deus o que é preciso fazer é preciso que você creia de todo o seu coração que ele existe na existência de Deus mas não do Deus imaginário da sua cabeça da religião das instituições mas o Deus da Bíblia o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus Pai do nosso Senhor Jesus o Deus dos apóstolos o Deus da igreja o Deus que está aqui a quem nós atributamos honra a glória e louvor em Cristo Jesus ter fé é ser convicto da realidade invisível Deus existe de fato e de verdade eu não o vejo mas eu sei que ele existe ele está aqui como agradar a Deus nessa era de secularismo relativismo pluralismo e todos esses ismos como crer que ele é generoso e que eu posso buscá-lo em oração que eu posso pleitear diante dele a sua graça a sua bondade a sua assistência o seu auxílio crer e me aproximar dele por medo de Jesus em oração esperando que ele seja gracioso mais uma vez em muitas das vezes que já foi comigo seja novamente gracioso nós podemos ser companheiros de Enoque de andar com Deus irmãos viver nesse mundo sozinho andar sozinho se você é uma pessoa que tem escolhido andar sozinho você é uma pessoa solitária você é uma pessoa que tem solidão no coração você tem um vazio você pode mudar nessa noite e começar a andar com Deus se é chegar ao Senhor Jesus e começar a andar com Deus começar a andar com Deus agora ninguém 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 nasce com a fé salvadora Agostinho de Ipona também conhecido na tradição da igreja cristã como Santo Agostinho ninguém nasce com a fé salvadora a fé salvadora é dom de Deus é Deus quem presenteia é Deus quem gera essa fé pela pregação é Deus quem faz com que esse instrumento essa semente seja plantada seja regada pelo Espírito de Deus e pela instrumentalidade da pregação essa semente brote e lhe dê condição de responder e andar com Deus e viver com Deus somente Deus pode plantar essa semente você não nasce com isso isso não é uma disposição uma predisposição natural isso não é herdado nem dos seus pais biologicamente nem por herança religiosa é Deus agindo e esses homens foram contemplados e os cristãos que estavam recebendo essa carta agora Deus está dizendo pelo Espírito vocês receberam a mesma fé a fé que vocês têm é da mesma natureza ela se manifesta nas circunstâncias de modo diferenciado de acordo com a necessidade o fluxo da história o momento no qual você está passando mas a fé é da mesma natureza não é distinta não é diferente com Abel ela fez com que ele oferecesse o melhor a Deus com Enoque ela fez com que ele agradasse a Deus e a sua fé como é que é a sua fé? nas circunstâncias nas quais você se encontra nos desafios que você enfrenta nas tentações que cercam você como é que ela se manifesta a sua fé? ela é da mesma natureza? ela tem como objeto da fé de sustentação a mesma pessoa o Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus? não se está em voga aqui qual é o tamanho dessa fé qual é a força dessa fé mas é se ela existe de fato de verdade qual é o objeto dessa fé? é o Senhor Jesus? é o Senhor Jesus? quantos personagens nós vimos? quantos? ah eu dei a dica eu fiz assim qual o primeiro personagem do testemunho de fé? Abel o que ele ofereceu? melhor sacrifício mais excelente que Caim o segundo Enoque terceiro Noé Noé o testeiro testemunho da fé pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua família pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem que vem da fé Ah, isso aqui é maravilhoso desses três a escritura do antigo testamento do Gênesis é que dá mais volume de informação capítulo 6 do Gênesis até o 9 então aí tem um bom volume que vale a pena vocês examinar com o tempo de modo mais detido agora estou seguindo agora a ideia do britânico agora não é ele falando mas eu fui pegando o fio da meada na fala dele e eu digo o seguinte Deus era a realidade para Noé e por isso ele acolheu a instrução de Deus pela fé ele acolheu a instrução e essa fé gerou temor e o levou a obedecer a Deus levou a obedecer a Deus porque veja só o que o texto está dizendo é que o mundo de Noé o mundo no qual Noé vivia no seu tempo na sua geração não sabia o que era a chuva é o que o Gênesis dá conta então não tinha uma experiência empírica para a pessoa ter aquilo como um referencial e quando alguém falar você ah não já sei o que é se eu falo para você o que é uma cadeira você sabe o que é uma cadeira não sabe você vai pensar você pode pensar nas várias modalidades de cadeira talvez alguma mais luxuosa com um assento mais confortável talvez uma mais rústica só de madeira ou de metal mas você sabe conhece uma estrutura de madeira mas Noé não tem essa estrutura o que é chuva o que é dilúvio o que é isso não havia um evento histórico para o qual ele pudesse se balizar e ter isso como convicção da sua fé como provas não mas o que acontece é que Deus gera uma fé no coração desse camarada que quando Deus fala o que vai fazer e Deus vai fazer como de fato fez ele entende e ele se curva e o que é que ele faz ele começa a selecionar madeiras ele seleciona madeira e ele pega o que tem de pegar e ele faz medidas ele ah Deus tem um plano Deus tem na sua mente engenhosa sábia inteligente e Deus fala a estrutura é desse jeito a metragem é desse jeito tantos andares o compartimento é desse jeito preciso fazer desse jeito e o texto do Gênesis diz que ele fez exatamente como Deus mandou que ele fizesse ele obedeceu integralmente o que Deus pediu para ele fazer por quê? porque esse homem está fazendo algo que tem a ver com a fé irmãos a fé nos leva a fazer coisas assim que quem está do nosso lado fala é loucura é doideira às vezes Deus pega um jovem que está aqui nessa noite um rapaz uma moça e chama ele tira ele do conforto dele da família e os familiares e irmãos até da igreja às vezes falam assim é loucura você tem tudo para ser feliz aqui em Brasília para que isso? para que você quer ir para o campo missionário? que loucura que doideira é essa? para de ficar ouvindo Carlitos que vem com essas histórias lá do campo missionário rapaz é desse jeito não é não Carlitos? ele volta de lá apilhado e fica querendo apilhar você não é Deus falando com você deixa tudo e vai em frente e aí as pessoas pensam que é loucura é doideira aqui tem um irmão que aposentou recentemente né Toninho eu falei Toninho agora seu campo missionário é a terceira idade aqui na terça-feira terça-feira aqui Toninho 16h30 e só quando ele viaja com a Raquel que ele deixa de cumprir os compromissos não é campo missionário aqui meu irmão ah vai curtir a vida Toninho na fazenda vai para lá também mas aqui tem o campo missionário meu amigo Noé está ali o que ele tinha? ele tinha a palavra de Deus ele tinha a instrução da palavra de Deus e isso bastou isso isso fez com que ele se movimentasse com que ele fizesse o que tinha de fazer são 120 anos 120 anos martelando botando madeira e ouvindo escárnio e gozação das pessoas aí maluco nunca aconteceu esse negócio você está falando o que é isso? a gente nem sabe o que é isso não Deus falou e vai a coisa vai degringolar mesmo Deus vai encher esse mundo esse mundo vai ficar debaixo de água e quem não tiver dentro da arca vai ser condenado mesmo só vai se salvar quem tiver dentro da arca ele se torna o pregador da justiça ele se torna o profeta de Deus na geração dele mas ele passa pelo escárnio pelas situações mais complicadas de olhar para o ceticismo das pessoas mas ele creu e obedeceu e fez o que Deus pediu para ele fazer você faz o que Deus pede para fazer hoje de modo proposital o objetivo Deus está falando é para fazer desse jeito você faz você tem fé para fazer o que é preciso fazer o que é que essa fé desse homem ela é dentre outros aspectos ela envolve ela envolve o trabalho ela envolve a ação ela envolve esse aspecto que é evidenciado pelo temor esse homem teme a Deus ele reverencia o seu Deus e porque ele faz assim ele anuncia pelo testemunho e pelo ensino propriamente dito e pelo trabalho que está sendo feito é um tipo de pregação na geração quando todo mundo olha e meneia a cabeça ah que que é isso que loucura é essa ele está fazendo porque a fé é verdadeira ela se expressa em trabalho em obediência eu tenho muita dificuldade com gente que diz que tem fé e eu não vejo o vestígio dessa fé ah eu creio em Deus creio nisso creio naquilo outro e de repente você não vê nenhuma atitude de temor você não vê essa pessoa assumir se arrepender dos seus pecados você não vê nenhuma ação no trabalho de Deus nenhuma participação nas coisas de Deus eu tenho muita dificuldade com esse tipo de gente que só verbaliza e não faz nada porque a fé não é inerte a fé é operosa irmãos a fé desse homem era a fé operosa era a fé que se evidenciava que se mostrava que tinha aquilo que podia ser percebido de que ela existia de fato e de verdade e por conta disso daquilo que Noé fazia a sua mensagem testemunho ensino e trabalho isso era dois aspectos da mensagem dele para aquela geração primeiro aspecto sobre a salvação quem entrar na arca vai ser salvo quem não entrar na arca está condenado vai ser afogado mesmo não tem jeito o evangelho é isso a gente anuncia a gente fala olha quem se esconder no Senhor Jesus quem entrar pela porta encontrará pastagem quem se esconder no Senhor Jesus está abrigado das tragédias eternas quem não entrar quem não correr para o Senhor Jesus experimentará o juízo final e é esse evento que o Senhor Jesus toma depois como o evento do dilúvio para advertir as pessoas sobre o juízo final e dizer olha assim como foi na geração de Noé as pessoas casavam davam-se casamento compravam faziam as coisas comuns do dia a dia e elas foram apanhadas de surpresa porque elas não deram credibilidade à mensagem de Noé assim também será na volta do Senhor Jesus você que está ouvindo aqui nessa noite gosta da música cristã gosta desse ambiente ah o coral maravilhoso coral da IPG2 mas não se curva diante do Senhor Jesus o Senhor Jesus está dizendo assim como o Senhor Deus o meu pai destruiu o mundo dos dias de Noé ele destruirá também na volta do Senhor Jesus só tem uma solução é você correr para o Senhor Jesus hoje três exemplos testemunho de fé Abel Enoque e Noé nós poderíamos ter uma série de pregação só sobre cada um deles voltando lá no Gênesis tirando lição para isso para aquilo para a família muita coisa mas chegamos ao final o autor aos hebreus ele destaca aqui e ele o fará mais adiante nós vamos ver isso vários exemplos de fé de pessoas que não retrocederam repito é a mesma fé que se manifesta de acordo com o ambiente e a situação em que cada um está vivendo mas a fé é a mesma são exemplos que servem para incentivar o povo de Deus como que isso encoraja a gente como que isso deveria encorajar você é gente comum como você que Deus vai usar no Distrito Federal é gente comum como você que Deus vai usar aqui no Guará é gente comum que Deus vai usar lá em Taguatinga onde você mora lá em Jardim Botânico onde você mora lá no Gama onde você mora é gente como você gente que ouça dizer eu creio mesmo e daí? e você pode crer também e experimentar como o menino que o Carlos contou aqui do favo de mel você vai ver que é um doce diferenciado não é como pirulito não é como chiclete é um negócio surreal só você experimentando para saber como é que é o negócio sabe por que irmãos que ele está oferecendo o incentivo? porque na provação o cristão é incentivado a permanecer porque provações vêm mesmo e perguntas acontecem e precisam acontecer e precisam ser respondidas primeiro você precisa perguntar eu tenho essa mesma fé eu tenho fé fé em Jesus fé na obra do Senhor Jesus você precisa perguntar nessa noite a fé que eu professo ter ela se manifesta na circunstância onde eu estou lá onde eu estou quando eu sou tentado em razão da fé que eu tenho eu digo não para as tentações eu aceito os desafios que a vida vem trazendo no corredor da história e diga eu creio eu não vou recuar eu creio gente gente que tem fé gente que oferece o melhor para Deus em Jesus Cristo as nossas ofertas a gente oferece com alegria os nossos dízimos nós dedicamos com alegria fazemos em Cristo cantamos as nossas canções em Cristo pela mediação de Cristo oferecemos o melhor nossa vida em Cristo para Deus gente de fé gente que anda com Deus gente que conversa com Deus gente que é amada por Deus gente que é atraída por Deus gente que não quer viver sozinha nesse mundo de trevas e de perdição ou ficar sozinha é um negócio horrível já falei aqui eu penso que já falei quando Patrícia na pandemia a gente intercalava ela ia para Vitória para ficar com a Diana e o Zé Henrique vinha para ficar comigo o primeiro dia quando Patrícia ia eu falava a casa é só minha eu jogava os pés em cima do sofá para cima levava um monte de travesseiro botava em cima no sofá é tudo meu agora segundo dia eu sentia a falta das risadas dela aquela voz volumosa cadê a mulher oh meu Deus do céu aí o Zé Henrique chegava papai cheguei para o senhor não ficar sozinho é horrível ficar sozinho andar sem Deus nesse mundo é uma tragédia é uma coisa horrorosa gente de fé é gente que obedece a Deus mesmo quando as pessoas estão escarnecendo que isso rapaz você está levando essa série ainda os tempos são outros as coisas mudaram a sociedade é outra gente de fé obedece acolhe a instrução de Deus para viver para a glória de Deus obedece a Deus e anuncia na sua geração no seu tempo a mensagem de Deus olha a salvação a condenação quem vem para Cristo recebe perdão quem não vem para Cristo vai receber condenação escolha agora e vem para o senhor Jesus para receber vida que Deus abençoe sua vida passa a palavra ao reverendo Robson e vem para a glória de Deus e vem para o senhor e vem para o senhor e vem para o senhor